Você, o que eu sou desejo vem me enlouquecer Se for assim, mamãe, todo, todo gás O jeito que você quer sempre te dar mais Na cama eu dou carinho, na boca eu dou um beijinho Na cama eu dou carinho, na boca eu dou um beijinho Vem pro seu pai, na cama eu dou Vem pro seu pai, na cama eu dou Vem pro seu pai, na cama eu dou carinho Na cama eu dou um beijinho Vem pro seu Foi assim que tudo começou Quando eu te vi meu coração não aguentou A lua, a lua, o céu e as estrelas também Tomando uma noite de amor para você, meu bem Eu deito na cama, eu volto na cama Sinto o chefeiro mais que desespero Sou seu neguinho, faço um beijinho Você, o que eu sou desejo vem me enlouquecer Se for assim, mamãe, todo, todo gás O jeito que você quer Na cama eu dou carinho, na boca eu dou um beijinho Na cama eu dou carinho, na boca eu dou um beijinho Vem pro seu pai, na cama eu dou um beijinho Vem pro seu pai, na cama eu dou um beijinho O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Fica louca aqui no quarto e vem fazer amor comigo assim Cabecinha, cabecinha, cabecinha tudo Para na posição Vai de tudão, 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 tudão Vai de tudão, tudão A menina quer pressão, então Pressão, 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 pressão Dá pressão, 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 pressão Dá pressão Quebra, 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 quebra Para na posição Ela sempre levanta Para na posição Ela sempre levanta Para na posição Ela sempre levanta Para na posição Na hora do amor Todo dia eu tenho sua malícia E não conhece, vem provar Eu faço amor, que é uma delícia Fala que eu sou teu homem Ou então o seu marido Fica louca aqui no quarto Vem fazer amor comigo assim Cabecinha, cabecinha, cabecinha tudo Cabecinha, cabecinha, cabecinha tudo Cabecinha, cabecinha, cabecinha tudo Para na posição Vai de tudão, 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 tudão Vai de tudão, tudão A menina quer pressão, então Pressão, 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 pressão Dá pressão, 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 pressão Dá pressão Dá pressão Para na posição Para na posição A menina quer pressão, então Cabecinha, 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 tudo Para na posição Vai discutão, tutão, 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 tutão Vai discutão, tutão A menina quer pressão, então A menina quer pressão, então A menina quer pressão, então Quebra 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 Quebra, 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 quebra.